Olha só o dia bonito e bem mais agradável do que os últimos dias Venham comigo hoje ver como é que está o tempo aqui em Porto Alegre Olá a todos, muito boa tarde, quem fala é Marcos Boldrini O dono do canal do Observador do Tempo, dia 12 de janeiro de 2024, uma sexta-feira São 11h42 da manhã, temperatura oscilando agora da manhã por causa da variação de sol e nuvens Nesse momento no bairro Chacra das Pedras faz 26 graus e nove décimos umidade Em 68% é isso? Não lembro, mas esqueci Mas é isso daí, 60 e tantos por cento de umidade Dia muito bonito, sol e nuvens, vento soprando de sudeste Então o vento vem à minha esquerda, da minha frente à esquerda E estou agora no bairro Bom Jesus Descendo aqui um pouco as ruas do bairro Descer até o Jardim do Sal, se eu pegar aqui à esquerda Isso daqui acho que é Rua Palestina o nome Deixa eu ver aqui Isso mesmo, Rua Palestina Olha a descida que tem aqui Daqui um pouco eu vou dar para vocês as temperaturas do momento Na minha estação meteorológica a temperatura ela saltou 1 grau em 10 minutos Deu um salto assim, puf, do nada Olha que legal aqui, olha Que beleza Descida, agora uma subida de novo Rua São Simão, que eu estou entrando agora Vou aqui na parte de baixo, onde é o bairro Jardim do Sal Tem uma praça grande ali Aproveitar que eu estava ali em Três Figueiras Fazia a venda para cá, vai fazer a gravação Olha o barco, que vento batendo nas árvores Olha o barco, nesses gerivás também Aqui à esquerda O vento vem aqui na frente Vamos dar um pouco aqui o foco Olha como é que está o tempo aqui Fazer uma tomada aqui do vento pegando nessa área aqui do bairro Aqui os pés de Araçaz Na minha direita Assim está o dia de hoje Claro que aqui o mar é um pouco mais aberto Pega um vento um pouco melhor O vento ele vem aqui a pouco à esquerda do vídeo O vento de sudeste No aeroporto agora há pouco O vento soprava a 13 km por hora Está isso mesmo, não está ventando muito Mas é o que mantém a temperatura agora um pouco mais Um pouco até abaixo da média do que seria para o mês de janeiro Agora 26,9 A máxima prevista para hoje é 28 graus Vamos ver se vai segurar nisso mesmo Cruzando aqui a rua Abílio Azambuja Aqui já vai para o Jardim do Salso Temperatura bem amena para a data No Chacra das Pedras a mínima foi de 21 graus e 2 décimos Vamos fazer o seguinte E no bairro auxiliador a mínima de 22,1 Mas na cidade em geral ficou de 20 a 23 a mínima Eu não vi os dados todos Mas é a dedução que eu faço Porque essa noite o tempo foi nublado É variação de nuvens na verdade Mas não caiu muito a temperatura Vamos subir aqui Opa Passando a frente do ônibus Aqui é a rua São Benedito E agora estou entrando na... Não sei o nome Queria vir aqui Esse local aqui Eu vou falar também das temperaturas do momento Agora aqui na cidade Porra, estou alegre O vento canaliza aqui por essa rua Que é a porção baixo do bairro Que infelizmente Essa rua aqui eu não sei o nome Olha os olhos passando aí O vento vem até bem as costas Está bem, bem amena aqui fora Está bem agradável Olha, mais pés aqui de Araçaz Olha, aqui, aqui também O IP Rosa Pegando o ventinho que vem Daqui Para a principal praça do barco Jardim do Salso Próxima aqui da PUC Que está adiante depois desses edifícios Depois lá atrás tem a Avenida Ipiranga E depois tem a PUC E a estação do Imete está nessa direção aqui Exatamente nessa direção aqui Uns... 500 metros de linha reta para cá Vamos dar um pouco de foco Está aí a imagem de hoje Um ar muito agradável aqui na sombra Nuvens cúmulos trazidas pelo vento do sudeste Que é um vento úmido E o que mantém também a temperatura bem amena Um ar frio no oceano Era frio para a época, claro Dia muito agradável Aqui os pés de jacarandás Onde eu estou agora Embaixo deles Temperaturas agora há pouco O aeroporto tinha 27 graus dado arredondado Vila Ipiranga 26 graus e um décimo Mas certamente já subiu a temperatura Porque as estações estão roçando bastante Por causa da variação de sol e nuvens A minha, como eu falei, subiu um grau em 10 minutos Auxiliadora 25,9 Bairro Genópolis 27,7 Guarujá 27,4 No Cavalhada 24 graus e sete décimos Então na cidade como um todo Entre 25 e 28 graus agora Vamos dar o foco mais uma vez Fazer uma coisa aqui Opa, não mudei Agora sim Aqui é vista para o lado oeste Nessa diversão aqui vai para o centro da cidade Sol de praticamente meio dia Aqui em Porto Alegre Na localização que está a cidade O pico do sol é meio dia e 24 Então daqui 25 minutos Teremos o pico da radiação solar no dia de hoje Dá para ver bem aqui as nuvens andando Elas vêm junto com o vento São nuvens cúmulos Mas são um pouquinho baixas ainda E ajuda a manter o ambiente mais amêlo Então a máxima do apachado passado as 28 É bem provável que essa temperatura de agora Ela se estabilize Depois mais tarde vou dar as máximas do dia também Continua batendo ventinho aqui E a temperatura desse mês está levemente acima da média A gente está com uma temperatura média de janeiro de 25,1 Até o dia de ontem 25,2 agora não lembro Não, 25,3 Até subiu a temperatura média E agora vai voltar um pouco a cair por causa das máximas mais baixas Nesses próximos dois dias Amanhã máxima de 29 Amanhã é sábado 30 graus deve chegar amanhã No domingo Deve esquentar de novo E ir para os 35 graus Calorão gente Seguindo aqui na mesma rua junto da praça Vou pegar o nome aqui da rua Está aqui Professor Pedro Santa Helena Esse aqui vai dar lá na Cristiano Fischer Adiante Aqui tudo bairro Jardim do Salso A parte da Cristiano Fischer É bairro Jardim Botânico Onde está o próprio Jardim Botânico E a estação do Inmacher Lá na frente Ó, mais uma chuva Aqui ó, chuva de ouro de novo Que é a Cássia Imperial Aqui à minha direita Olha que bonito Bem florido aqui Agora passou ali As extremosas Bem floridas Ó a placa do Inmacher ali esquerda Está bem na borda Junto ali da sinaleira Aquela placa Indica onde é a estação do Inmacher Estudo Nacional de Meteorologia Aqui na frente é a rua Cristiano Fischer Vista para o lado oeste E aqui é a vegetação de uma área É Um terreno particular Eu não sei Ou acho que é o Jardim Botânico mesmo Bem verde Um verde preservado Ah, sempre foi assim Desde comigo Não por gente Vento vindo Pouco das minhas costas Agora vamos subir A caixa do Fischer Vamos lá Vista para o lado norte 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 Aqui certamente um ponto mais ameno Vou entrar aqui no bairro Pão Jesus Eu ia reto, mas eu vou entrar por aqui Boa Universina Nunes Aqui é vista para o leste mais uma vez Voltamos aqui para o bairro Pão Jesus Agora a rua São Mateus Onde eu comecei a gravar Comecei a gravar aqui Eu estava vindo Da onde está vindo esse carro aqui à frente Era eu passando Olha que beleza Agora a vista contrária É na mesma rua Então a gente vai manter agora Esse tempo mais agradável Até amanhã Aqui é a rua Jerusalém Amanhã vai ser quente Na verdade a tarde Amanhã é massa de 30 graus 29 e 30 Certo Vou dar aqui o foco de novo Melhora assim Fica mais legal Rua São Simão agora Aguenta E é domingo que vai entrar O vento norte ou noroeste Vai disparar a temperatura A gente vai ter um calorão domingo Domingo Opa Domingo e segunda-feira também Segunda-feira vai ser muito quente E a expectativa depois É que venha Chuva Certo Olha que bonito aqui As tremosas bem fritas Depois vem a chuva Mas Domingo já tem chance de chuva Mas vai ser uma chuva mais Por causa do calor mesmo E Segunda-feira vai manter o mesmo padrão E na semana que vem Uma nova queda de temperatura Acho que a partir de terça ou quarta-feira Então vai ter uma gangorra Tem esse tempo mais ou menos agora Amanhã da manhã amanhece algo como 19 graus 18 talvez Se der 15 eu estou feliz E depois a temperatura volta Subir Cai de novo Olha aqui mais uma Uma chuva de ouro aqui Caça imperial Tenho falado algumas vezes Passagem por cima Aqui é o bairro Três Figueiras Estou na rua João Petzel Eu acho que já entendo o Chacra das Pedras agora Tem uma divisa dos bairros aqui em cima Uma quadra Duas Dois Dois O som aparece forte Quando ele vem Entre as bovens Aqui é a rua do mesmo nome Olha a tremedeira É, mas apesar aí do Sol forte Da temperatura de ar de 28 graus Praticamente É um dia muito bom para o mês de janeiro Perdão 27 agora a temperatura É um dia muito bom para o mês de janeiro Não é calorão E é um sol forte Inevitamente Mas é um alívio Em relação ao dia De domingo Até quarta-feira Certo? Então se você gostou desse vídeo Compartilha com todo mundo Se inscreva no canal Do Observador do Tempo Vamos acompanhar As próximas postagens O próximo vídeo Eu vou falar de como é que foi O resto do dia Com as máximas de hoje Vou provar que realmente Foram máximas boas Certo? Um abraço a todos Fiquem com o nosso bom Deus E nos vemos Na próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau